Como é bom E todas as coisas que vêm de você Como é bom Te banhar no licor, no champanhe ou no vinho Deitar no teu colo, te fazer carinho Provar do teu beijo e sonhar com você A gente vira a mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende, tira o meu juízo Me ama gostoso, me deixa denoso, é disso que eu preciso A gente vira a mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende, tira o meu juízo Me ama gostoso, me deixa denoso, é disso que eu preciso Como é bom Sentir teu abraço apertado de novo Teu cabelo molhado, teu cheiro, teu fogo E todas as coisas que vem de novo E todas as coisas que vem de você Como é bom Te banhar no licor, no champanhe ou no vinho Deitar no licor, no champanhe ou no vinho Deitar no teu colo, te fazer carinho Provar do teu beijo e sonhar com você A gente vira a mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende, tira o meu juízo Me ama gostoso, me deixa denoso Me ama gostoso, me deixa denoso, é disso que eu preciso A gente vira a mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende, tira o meu juízo Me ama gostoso, me deixa denoso, é disso que eu preciso A gente vira a mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende, tira o meu juízo Me ama gostoso, me deixa denoso, é disso que eu preciso A gente vira a mesa, cai na safadeza, vai até o céu A gente vira a mesa, cai na safadeza, vai até o céu